Ela adora me fazer de otário Para entre amigas eu ter o que falar É a onda da paixão, o paranoico Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é o alarme de um louco desejo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas pra Feline filmar Cercada de drogas e amigos inúteis Ninguém pensaria que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é o que ela quer pra minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Não dá pra controlar, não dá Eu ligo o rádio e blá 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 Vá! Tchau, tchau.